E aí galera, vou compartilhar com vocês agora o pack de novas rádios de GTA V para GTA San Andreas. Então vamos vir aqui, eu já compartilhei anteriormente o pack de áudio, onde modifica o som das armas e dos motores, dos veículos e os efeitos de explosão. E agora este vídeo para vocês fazerem a instalação do áudio das rádios, das músicas. Então vou demonstrar aqui. Você já vai conhecer que já está diferente do áudio GTA San Andreas original, que eu já fiz a instalação aqui, funcionou tudo corretamente. Está tudo bacana. Você já vê que essa música aí eletrônica já está diferente. Deixa eu apertar aqui para dar uma aceleradinha. Dá uma acelerada. É bem demorada a música, vamos passando as rádios, eu acho que é todas. Está muito legal aí, bem mais completo vai ficar o seu rádio. Os rádios aí de gozão. Era muito legal. Rádio X, né, é claro que vai ter o HUD, né, que eu vou estar demonstrando logo em seguida. Vai vir o HUDzinho também, né. Esse pack de áudio foi postado lá no site da Rockstar Games, lá, GTA San Andreas. Que eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Tamanho do áudio, o download é um pouquinho grande, né. Mais de um giga. Então vocês vão baixar direto do site lá da Rockstar, lá, que eu vou estar mandando vocês aí. Até o áudio do cara falando nas rádios, tem tudo. E acelerando aqui, ó. Tá bem legal aí. As propagandas também, tem todas as propagandas do GTA V. Não sei quantas rádios tem um GTA V, né, eu nem pesquisei. Mas eu creio que vai estar todas aqui. Se não tiver, se tiver alguma que não esteja modificada, eu acho que é normal. Porque eu não sei quantas rádios tem no GTA V, né. As vezes pode ter menos do que o GTA San Andreas. Ou mais ainda. Mas só em ter já algumas modificadas, já tá bom, né. Só ir apertando pra acelerar aqui um pouquinho. Aí eu vou deixar pra vocês mesmo ir testando aí. TSC, a rádio, a rock, né. Também tá bacana. TSC, a rádio, a rock, né. TSC, a rádio, a rock, né. Aí eu vou deixar pra vocês ir testando aí, né. E a rádio que estava lá. Da eletrônica. Beleza, então galera, aí vocês testem aí, né. Vou fazer o tutorial de instalação aí rapidinho pra vocês verem. Que é fácil a instalação. E vou demonstrar o HUD aí pra vocês. Agora, com o HUD adicionado, né. O scrolling das rádios. Muda aqui até o tema, a fonte, né. Mas isso é opcional aí pra vocês. Aqui os ícones das rádios, ó. Muda todos os ícones, ó. Coloca os ícones do GTA V. Pra ficar bem mais legal, né. Bem mais parecido. Várias bandas famosas. Tem até a Rihanna. Tem Fred Rappers. Tem umas músicas eletrônicas. Rappers. Black. Talvez. Tá bem legal. Vamos ver no jogo aqui, com veículos. Como é que fica, né. Se vocês quiserem instalar apenas o áudio. Vocês podem instalar, né. O áudio das rádios, né. Dependendo do HUD que você tiver e que você goste. E não queira mudar. Não queira colocar o HUD do GTA V. Pra selecionar. Aí depende. Você pode escolher, né. Eu não sei o que você vai fazer. Eu instalei por cima do áudio. Que eu havia postado anterior a este vídeo. O áudio de... Do som das armas de GTA V, né. Que são dos veículos. Só pra confirmar. O mesmo som tá aqui. O mesmo som. Então vamos pegar um veículo aqui pra testar as rádios. Vamos ver. Um veículo qualquer aqui. Aí é só mover o rolinho do mouse pra cima ou pra baixo. Isso aí. Trocando. É só você trocar as rádios normalmente. Tá muito legal. Aqui é o... As músicas de MP3 que você adiciona lá na pasta documento. Que é o West Coast. E por aí vai. Beleza então galera. Quem quiser aí novas rádios de GTA 5 para GTA San Andreas. É só baixar aí e ver a instalação que eu vou fazer agora. É o tutorial. Vocês vão fazer o download direto do site lá da GTA Rockstar lá. Porque tá direto com eles lá o link de download é bem grande. Vou deixar lá pra vocês verem. Pra vocês visitar eles também. Então... Olha aí que bacana. Bem legal, né. Então vamos lá. Prestem muita atenção na instalação. Vou instalar aqui em um GTA San Andreas original. Que tem um áudio original. Vamos confirmar se tá original. Pra não ter nenhum tipo de erro. Vocês podem tá baixando também... O áudio de GTA 5, né. O pack de áudio lá. Que modifica o som dos veículos e das armas, né. Que eu postei anteriormente a este vídeo. E instalar as rádios, o áudio das rádios por cima dele, ó. Vou fazer a demonstração aqui. Como vocês vão tá fazendo, ó. Vamos confirmar o áudio. Cadê? Cadê o áudio? Aqui o áudio. Ó, essas são as rádios originais. Né. As rádios originais do jogo, ó. Essas rádios originais sempre tem essas mulheres falando. Tem mais essas mulheres falando do que homem. A do GTA 5, não. O GTA 5 é mais homem falando do que a mulher. Quase que não tem mulher, né. Então, ó. Pack de armas... Aliás, pack de sons do GTA 5, ó. Que eu postei anteriormente. É este aqui, ó. Que veio até com a foto, ó. Tá? Vocês podem tá fazendo o download aí. Deste pack. Que vai vir aqui, ó. Vai vir a pasta áudio, ó. Só copiar aqui os arquivos dentro da pasta áudio. Copiar. E colocar aqui, ó. Substituir dentro da pasta do jogo. Sim. Substituir. Sim. Vai substituir. Ok. Aí você vai fazer o download das rádios, ó. GTA 5 rádio mais beta. O tamanho do download, deixa eu ver. 1 gig 10. Extraia, ó. Extraia para a área de trabalho. Ok. Se você tiver antivírus e aparecer isso daqui, ó. Não se preocupe, ó. Detecção de antivírus. Ele detectou aqui o arquivo S-A-A-T, ó. Visual. Que é o arquivo que... Do programa que vai fazer a instalação. Você pode colocar me proteja. Tá? Você fecha. Porque ele vai apagar o ícone aqui, ó. Desta pasta, ó. Ele... Tá? Mas você vai precisar desse... Desse programinha aqui do ícone que o AVG detectou. Eu só tenho um AVG aqui, ó. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Como ele apagou o AVG, vocês vão desativar o seu antivírus. Não se preocupem, porque não é vírus. O AVG reconhece como um vírus. Por causa do crack e essas coisas aí tudo. Mas não é vírus. Então pode desativar, porque eu já testei. Vou desativar temporariamente aqui por uns 10, 15 minutos. Tempo suficiente para eu fazer a edição. Após desativado. Vamos lá no... Extrair de novo. Extrair. Clica aqui na pastinha. E extraia ela de novo, ó. Para vir aqui para dentro, ó. Então extrair, ó. Ok. Substitui tudo. Olha aqui, apareceu, ó. Ok. Só desativar os seus antivírus. Porque esse arquivo aqui, ele não tem vírus. Ele apenas é um crack estranho que ele reconhece como um vírus o antivírus. Mas não se preocupem. Como eu vou estar fazendo aqui, vocês vão estar vendo. Agora vocês vão abrir isso aqui, ó. Mas antes... É, abre aqui o... SAT. Vai pedir para procurar a pasta, ó. Selecione o diretório. Que é esta pasta que eu estou fazendo a instalação. Aqui, ó. GTA San Andreas. Original, ó. Que é esse aqui. Diretório, ó. É a pasta. Então vamos... Já estou na área de trabalho, ó. Minha pasta está aqui na área de trabalho. Então vamos lá. No final. Aqui, ó. Essa aqui, ó. GTA San Andreas. A mesma pasta, ó. Prestem atenção. Ok. Select Work Diretório. Agora prestem atenção. É agora, ó. Select Work Diretório. Esse Work Diretório que você vai selecionar aqui. É esta pasta aqui, ó. Que veio dentro dos arquivos, ó. Você vai fazer o seguinte. Esta aqui, ó. Número 3. Radio Estations. Estations aqui, ó. Radio Estações. Para nós, que nós não somos russos, nós somos brasileiros ou latinos, aí, espanhóis, qualquer um que esteja vendo vídeo aí de qualquer outro país, apaguem esta linha aqui, ó. Isso, ó. Delete. Ok. Delete e deixe apenas radio estações. Se não, você não vai conseguir instalar. Então, radio stations, ó. Apenas assim. Mantenha este nome. E você vai selecionar esta pasta aqui, ó. Estal, ó. Que aqui contém os rádios, as rádios de... O áudio de todas as rádios dentro de cada pasta dessa. Então, prestem atenção. Renomeio. Radio Stations. E selecione a pasta Estal. Então, vamos vir aqui, ó. Select Work Diretório. Então, seleciona Estal. Vamos lá. Dentro do... Da pasta, ó. GTA Rádio, ó. Que é o mesmo que eu estou, né. GTA Rádio. Aqui, ó. Que é o que você... Das rádios, né. Número 3, Radio Stations. Aqui, ó. Radio Stations. Entra aqui na Rádio Stations. Clica, dá dois cliques. Ou clica aqui na setinha, tanto faz, ó. E seleciona aqui, ó. Estal. Só. Não vá além disso. Estal, ó. Apenas selecione, ó. Selecionou o Select? Ok. Ok. Confirme, ó. Diretório. Que é o primeiro que eu selecionei. Esse aqui, ó. E o Work. Que é o Estal. Clique aqui no Import Files, ó. Aqui você não vai selecionar nada. Deixa assim. Tem que ficar desse jeito, ó. Vai ter que aparecer tudo isso, ó. Se você não fez o que eu... Acabei de falar pra selecionar Estal e renomear. Vai aparecer só duas pastinhas aqui, ó. O Strain e a pastinha FX. Não vai aparecer tudo isso. Após aparecer tudo isso. Clique apenas aqui, ó. Import All. Só isso. E espere, ó. Vai ficar assim tudo preto, ó. Apertou e espere. Não aperte mais nada. Que ele tá substituindo todas as rádios. Tá? Facinho, facinho, facinho. Pode deixar ele ir embora que ele... Ele vai de boa. Substituindo tudo, ó. Não vai ter erro. Fazendo direitinho. Renomeando a pasta RadioStations. Stations. Você pode, enquanto ele vai substituindo. Você pode pegar essa pastinha aqui, ó. Que ela é muito boa pra substituir as rádios, né. Caso você queira guardar e o seu antivírus ativar e apagar ela. Antes do seu antivírus apagar, você pode adicionar como arquivo WinRack, ó. Pode guardar ele zipado pro... Aqui, ó. Aperta ok, ó. Cria um arquivo zipado, ó. Tá? Se você tiver o programa in-hine no PC, ó. Adicionar arquivo, ó. Adicionar ok, ó. Ele guarda assim, ó. Ele estando assim, ó. Zipado, o antivírus não... Não vai reconhecer ele. Aí quando você quiser utilizar ele, você desativa temporariamente o antivírus. Aí você extrai essa pasta e utiliza no que você for fazer, né. É que esse programa in-hine aqui é bem difícil de estar utilizando ele. A gente utiliza esse outro aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O mais comum é esse aqui, ó. Alcisa Atgai Frontade 1.0. Esse aqui é o mais famoso, né. Esse daqui é mais os russos lá que costumam usar, né. Mas tá aí. Pra quem manja aí e quiser usar, pode estar utilizando esse aí. Pronto. Agora é só fechar que não vai precisar não. Pode ativar o seu antivírus de novo. Ó. Ativar. Vamos ativar aí, ó. De novo. Ativou, já era. Atualiza tudo aí, ó. Agora vamos voltar aqui na pasta, ó. Vamos instalar o... O HUD. Então, o HUD vamos confirmar. A primeira pasta tá em russos, não vai. Instruções. Se vocês quiserem ver, ó. Pra poder ver as imagens, ó. Que você tem que seguir os passos aqui, né. Mas siga os meus passos. Porque esse daqui não tá completo, não. Que é mais garantido. Nome das rádios, ó. Rádio Names, ó. Versão em inglês, aqui, ó. Inglês version, aqui, ó. Aqui vai colocar a tradução em inglês, ó. Essa pasta teste aqui. Então não precisa selecionar pra quem utiliza a tradução. Não... Não utilizem, tá. Pra quem já tem um GTA traduzido pra espanhol ou pra português. Tanto faz. Copie apenas esses dois. Data e Models. Copia, ó. Copiar e cola. Fazer isso com todos os itens. Sim. Selecionar. Sim. Pronto. E aí nós estamos instalando o modo do rádio aqui, ó. Aqui é a rádio, o nome das rádios. Agora o Rude, ó. Rádio Rude de GTA V, ó. Tem a versão Samp. Modo online, que é só você adicionar o arquivo na pasta Cleo. Na pasta Cleo. Instalem o livraria Cleo 4. E a versão normal. Como eu nem tenho o livraria Cleo, ó. Vou instalar o livraria Cleo aqui. Rapidex. Cleo 4.1. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Livraria Cleo. Vamos instalar aí rapidinho. Instalem aí, ó. Selecionar a pasta. Né? Ó. Cleo 4.1, que é o mais garantido. Seleciona essa pasta aqui. Tá lá na área de trabalho no final. Aqui, ó. Deve ter a Sandra. Aqui, ó. A mesma pasta. Ok. Só dar aqui, instalar e já era. Aí, apareceu os arquivos aqui, ó. Tá vendo? Pasta Cleo, ó. Ok. Agora é só copiar. E colar. Substitui tudo que pedi, ó. De boa. Os arquivos é do Cleo 4.1, esses daqui, ó. Esses arquivos aqui é do livraria Cleo 4.1. Sump versão, é só você adicionar isso aqui. Mas como eu não vou jogar Sump, eu não vou. Não vou precisar, né? Menu ícones. É os ícones, né? Se você quiser adicionar, você adiciona. Mas eu vou adicionar. Frontier. Que é pros textos. Ficar branco. Estilo do GTA V, né? Models aqui, ó. Colar. Frontier na pasta Models aqui, ó. Aqui não tem mais nada. Aqui é só a imagem. E o programa. Eu ativei o AVG, ó. Se eu clicar nele, ele reconhece. Tá vendo? Me proteja. Ou ignorar. Mesmo se você colocar ignorar. Ele não vai deixar você abrir. O programa. Você tem que desativar ele, tá? Bom, aqui já era. Já terminou. Tá pronto. Instalado. Vamos iniciar aqui o jogo. Opa. Tá faltando um arquivo aqui. Mas não tem problema não. Dá OK. Vamos ver se... Se vai iniciar de boa. Se o arquivo que falou que tá faltando vai interferir. Se interferir, eu deixo o download do arquivo aí. Junto. Pra vocês poderem estar colocando dentro da pastinha aí. Vamos ver aqui. Ó, áudio. Ah, não interferiu nada não. Mas mesmo assim eu vou deixar esse arquivinho aí junto pra download aí. Né, ó. Todas as rádios, ó. Olha aí que legal. Muito legal, né, galera? Olha. Tio Peck. Muito louco, hein. Counting. Eletrônico. Ó. Muito louco também. Parecendo o seu Snoop Dogg. Beleza, então, galera. Vamos iniciar aqui um novo jogo e já era. Ver se o HUD está OK. As rádios estão funcionando. Em cima do áudio do... Das armas, né, ó. Aqui, ó. Se eu der um tiro, ó. O áudio das armas de GTA V. Tá vendo? Ok. Agora vamos pegar um... Um veículo. Vamos ver se tem algum veículo aqui. Olha aí, ó. Tudo funcionando, ó. Tudo OK. Agora... 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 Ah, parece que travou. Vamos adicionar o... O arquivo, né? Que pediu. Então, vamos sair do jogo aqui. Deixa eu fechar aqui. Qual é mesmo o arquivo, ó? MSVC, ó. Eu tenho ele instalado em outro GTA aqui, ó. Eu vou deixar ele para download aí, junto com... O pack de áudio, ó. MSVC, ó. Cadê MSVC, 100. Copiar e... Colar. Agora vamos iniciar o jogo de novo, ó. Já foi direto. Vocês adicionam aí o arquivo. Vamos ver se vai estar tudo OK. Se não vai dar erro, né? Para prevenir. Vamos lá. Vamos carregar aqui um salve game, rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Bom, o esquema é o seguinte. Eu pensei que ele estava bugando, mas não está bugando. Como eu fiz a instalação em um GTA original, aqui é o seguinte. Funciona dessa maneira aqui. Deixa eu ver qual é a tecla. O botão bolinha que eu estou apertando. Você vai selecionar a rádio. Você vai selecionar. Vai ficar em câmera lenta. Parece que está bugado, mas não está. West Coast. E aperta. Deixa eu ver qual é a... No meu controle é a tecla bolinha. Ele ativa a rádio. Entendeu? Se eu trocar de rádio e apertar a bolinha, ele vai ativando a rádio. É assim que está funcionando aqui nesse GTA San Luis original. Ok? As rádios estão funcionando. Aqui tem que apertar o botão para poder selecionar ela. Para entrar. Mexe no rolinho. Para cima ou para baixo do mouse. Agora deixa eu ver no teclado qual que é a tecla, né? Que eu não estou achando. Acabou saindo do veículo. Se sair do veículo, ele vai desativar. Ele desativa quando sai do veículo. Bom, não é a tecla Enter, nem Shift. Vamos ver qual que é. Eu tenho que achar a tecla aqui. Eu não vi o manual lá. Ah, Space? É Space. A tecla Space. Achei, ó. Seleciona a rádio e aperta Space. Para trocar de rádio, ó. Seleciona, aperta Space. Beleza? Então, galera. Vocês podem estar testando aí. Seleciona a rádio e aperta Space. Seleciona Space. Beleza? Então, galera. Se quiser, é só instalar do jeito que eu instalei aí, corretamente. E se divertir aí. Então, fui. Beleza? 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 Beleza?